Ai amiga, tira uma foto minha aqui, vai! Vai, mulher, vai! Foi, bora! Não, bora! Amiga, amiga, tira uma foto minha, rapinguinho, vai! Cuida! Vai, mulher, já foi! Ótimo! Amiga, tira uma foto minha, pegou! Mulher, tu vem pra cá pra se divertir, pra relaxar ou pra tirar foto? Toda hora, mulher, toda hora uma foto, pelo amor de Deus! Curta a natureza, sinta a vibe, toma um banho, mulher! Relaxa!